O que é enriquecimento ambiental? É a criação de um novo ambiente, mais complexo e interativo, onde você consiga promover desafios, tanto físicos quanto mentais, para que seja semelhante à natureza. Onde a gente vai oferecer para o nosso cão uma oportunidade para ele expressar os comportamentos naturais e específicos, claro, da espécie dele. Quais são os benefícios disso? Vamos lá. Ajuda na diminuição da ansiedade. 2. Promove uma felicidade e também um aprendizado maior. 3. Aumento do gasto de energia, tanto físico quanto mental, e melhora também a cognição. Outra coisa, traz uma tranquilidade para o seu cachorro e também é um dos passos para começar e acabar com o fim dos comportamentos inadequados que o seu cão vem tendo aí na sua casa. 3. Enriquecimento ambiental alimentar. Onde você vai dar a oportunidade do seu cão procurar caçar os alimentos de diferentes maneiras. Assim, vai evitar a previsibilidade, ou seja, tchau pote de comida. 4. Enriquecimento ambiental alimentar. Simular o habitat natural para o seu cachorro. Vai criar aí na sua casa esconderijos, obstáculos, lugares onde ele possa subir, descer, pistas de agilidade. Vai usar aí da sua criatividade para fazer coisas diferentes aí. Coloca os móveis tudo para lá e para cá. É quando a gente consegue fazer com que o nosso cão tenha uma socialização com outros indivíduos de outras espécies ou até mesmo da mesma espécie. Assim ele consegue interagir, brincar, se divertir e assim sucessivamente. Então se você conseguir fazer isso com o seu próprio cachorro, você já está fazendo coisas legais. 5. Enriquecimento ambiental alimentar. 1. Sonoro, usando barulhinhos. 5. Olfativo, onde a gente pode esconder as comidinhas. 6. Visual, jogando brinquedos. 7. O tátil, onde o nosso cão possa tocar, morder, brincar. 8. O gustativo, novos petiscos. 9. Enriquecimento ambiental cognitivo. Ele serve para estimular a capacidade intelectual do seu cachorro. Ele vai virar nerd. Você pode usar um quebra-cabeça para estimular a concentração, a coordenação motora. Você vai usar também o raciocínio. Seu cachorro vai trabalhar a memória também. E os benefícios você já sabe disso, né? Vai acabar com a ansiedade, diminuir a ansiedade, aumentar a felicidade, gasto de energia mental. Vai ter um aumento também aí na inteligência do seu cão e vai trazer bastante tranquilidade para você e para ele. Usa aí toda a sua criatividade, mistura tudo que você aprendeu e traz bastante felicidade, bastante alegria, muito gasto de energia e muita coisa legal para o seu cão.